A Cajepa está programando uma intervenção no sistema de patos e o abastecimento de água vai ficar suspenso por 24 horas nesta quarta-feira, dia 1º de novembro. Sobre essa interrupção eu vou conversar com Juracy Barbalho, que é assessor de comunicação da Cajepa, que vai dar mais detalhes. Juracy, qual o motivo dessa intervenção que a Cajepa está programando para acontecer já depois de amanhã, na quarta-feira, dia 1º? Esta parada se deve à necessidade, inicialmente, de uma readequação elétrica na estação de tratamento localizada no bairro de Jatobá, em Patos, para em seguida ser executada a ampliação no abastecimento do setor sudoeste da cidade, que vai atingir exatamente, melhorar o abastecimento para esse setor, mais precisamente, para os dois conjuntos, 1 e 2 São Judas Tadeu, lá na alça sudoeste. Então, são mais de 850 residências, mais de 850 famílias que irão residir nesta localidade. Esta parada se deve exatamente à necessidade para a realização desses serviços em favor desses conjuntos que serão inaugurados em breve. Juracy, essa parada, o abastecimento suspenso, vai ser a partir das 6 horas da manhã de quarta, previsto até as 6 da manhã de quinta-feira. Após a conclusão do serviço, como é a previsão de retorno da água? O retorno se dá gradualmente, muitas pessoas entendem que existe, a gente dá aquela previsão, imediatamente já que é água, não funciona dessa maneira. Ao contrário da energia, a água flui para a estação de tratamento, lá vai acontecer o tratamento da água, para em seguida distribuir para o reservatório principal, que por sua vez distribui para os demais reservatórios da cidade. Então, isso requer, apesar da força, da velocidade da água, mas ela vai ganhando espaço mais nas partes mais baixas, para depois atingir as partes mais elevadas. Então, após a conclusão dos trabalhos, previsto para a quinta-feira de 6 horas, a religação do sistema, então isso pode levar mais tempo, um pouco, para que a água chegue em todas as torneiras e normalize o abastecimento de toda a cidade de Patos. Jurar-se diante desse comunicado antecipado a toda a população, qual é a dica para as pessoas, de repente, não ficarem desabastecidas, sem água, às vezes a pessoa tem caixa d'água, mas acaba essa quantidade indo embora, então a pessoa tem que se prevenir. Exatamente, as pessoas também têm que entender que, diante da explicação que foi dada, é necessário que vocês tenham a precaução em relação ao consumo da água, porque isso é importante, até porque você vai acumular mais um pouco de água com o objetivo de atender aquela necessidade durante esse período da parada, colocando, claro, também mais algumas horas em virtude daquilo que a gente explicou, a água requer mais tempo para chegar nas partes, principalmente nas partes mais elevadas da cidade. Ok, Jurar-se, muito obrigada. Só relembrando, nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, o abastecimento aqui em Patos vai ser suspenso durante 24 horas, para aí uma readaptação no sistema da Cajepa, para atender as famílias que vão morar nos conjuntos habitacionais São Judas, Tadeu, 1 e 2. Pegada de varejo, pegada de atacado, o menor preço do Brasil pertinho de você, agora em Patos vai ter economia, e para o Caim vai encantar mais esse. No Mix e Matheus, Mix e Matheus, tudo para o seu negócio e para a sua casa, no Mix e Matheus, Mix e Matheus, é muito preço baixo que nunca se acaba. Vem aí uma grande inauguração em Patos, é dia 10 de novembro, aguarde!